Gente, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou falar pra Vivi que a gente vai fazer um vídeo daqueles truques de TikTok de novo. Porque eu tenho uma trollagem pra fazer com ela, essa trollagem é muito legal, eu não sei qual vai ser a reação dela, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu comprei raspadinha, essas raspadinhas são todas falsas e todas elas você ganha o prêmio. Aí eu tive a ideia de fazer assim, eu vi no TikTok que a pessoa pegava raspadinha, eu vou inventar alguma coisa, ela girava pra esquerda, girava pra direita, girava pra esquerda, girava pra direita duas vezes. Quando ela ganhava aqui, ela ganhava o prêmio. Vamos testar e ela vai ganhar, eu quero ver a reação dela. Ó, 28! Você tem? Será? Você tem 28? Sim, tô aqui! Oi gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui com a minha mãe. Oi gente! E o vídeo de hoje é a terceira parte de testando truques do TikTok. Vem, eu acho que esse vídeo vai estar muito legal. Então já deixe seu like e se inscreve no canal. E também clica no sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E o vídeo já vai começar. Bem-vindo ao mundo da Vivi. Então já que vai começar, vamos começar comigo. Porque eu tenho aqui 100 dólares. Deixa eu ver se tá cheirando. Hum, cheirinho de dinheiro novo. Esse 100 dólares pode ser seu. Mas, para isso, você tem que conseguir vencer o desafio que eu vou lhe fazer agora. Que eu vi no TikTok, mas que eu não vou mostrar ainda. Porque se eu mostrar a Vivi, ela vai aprender como é que faz. Gente, muitos de vocês devem conhecer esse desafio. Porque esse desafio existe desde que eu era pequena. E o desafio é o seguinte. Tirar a nota daí de dentro, movendo dois lápis apenas. Ah, não pode tocar na nota. Vivi, preste atenção. Eu vou lhe dar 30 segundos. Não, não, não. Eu vou lhe dar um minuto. Pra você resolver esse desafio. Tenho certeza que vai ser uma coisa tão fácil e óbvia, mas eu não vou conseguir fazer. Se ela conseguir tirar a nota de C daí de dentro, a sua nota é dela. Coloca aí um minuto, Vivi. Não, não pode pensar, não. Ela quer ficar pensando. Bora. Não, pera. Bora. Né, 100 dólares muito fácil. Não tem condições, né? Eu não quero perder umas 100 dólares. Vamos lá, vai ser um minuto. Porque 30 segundos ia ficar muito difícil. Já, valendo. Tem que empurrar essas duas aqui pra cá. Não, aí são três movimentos. É certo. Faltam oito segundos. Quatro, três, dois... Ah, sei lá. Um. Ó, tá feito. Yeah! É meu. Vou mostrar Vivi agora como foi. Ó, mãe, pera. O que foi? Quando você tentou esse desafio, não te deram só um minuto? Mas ninguém me ofereceu 100 dólares, né? Olha. Ó, vou mostrar Vivi como é. Como é mesmo? É assim, ó. Você vem pra cá, mexe de uma vez, né? E esse vem pra cá. E você tirou dinheiro. Não fácil? Ah, é... É meio fácil. Consegui pegar a nota de volta, vê? Tá bom, mãe. Eu posso nunca ganho os 100 dólares, mas agora eu vejo o meu truque e eu tô muito animada porque é bem legal. Tá, quero ver. Se funcionar, né? Puxa, legal. É, ó. Será que funciona? Vamos testar. Quer dizer que você vai testar. E agora vamos lá para o pó. Então, eu vou encher uma garrafa de água. Pronto. Tá pesadinha a encher, hein, gente? E aí, essa garrafa daqui eu vou encher de várias cores de bolinhas de isopor. Gente, nem tudo na vida faltou. Terminou! Não foi tão difícil assim. Não tá lindo. Rosa, amarelo, verde, azul, colorido e branco. Ai, gente. Foi tanto trabalho, tomara que funciona. Agora é a hora da verdade. Eu acho que você vai ter que segurar aqui. Vai. Ai, meu Deus. Vou levar um banho. Já estou vendo. Ai, meu Deus. Um, dois, três e... Vai logo, vai logo! Vai, vai virar, minha. Vai, vai virar, minha. Tira, tira, tira. Ai, meu Deus. Bota aqui. Bota aqui e eu seguro a garrafa. Você segura de cima, certo? Funciona, funciona, funciona. A gente que fez errado. Porque tinha colocado esse negócio vermelho antes. E tava vendo que daqui andou. E agora? Agora você tira. E aí, gente? Acho que valeu, né? Ficou muito legal. Mas eu acho que foi um sucesso, né? Vi, tá preparada? Uhum. Eu tenho aqui... Três raspadinhas. Porque eu vi um TikTok... Que você faz uma dancinha... E quando você raspa, você ganha. Sério, é isso, mãe? Sério? O cara ganhou todas. Vamos testar? Sério, eu... Deixa eu achar o vídeo aqui. Ó, é porque eu não tô achando aqui. Já procurei, já procurei. Eu hoje não tô achando. Por que você salvou? Eu salvei, não salvou. Eu não tinha aquela opção de salvar. Eu não sabia quem podia colocar. Não tem a opção de salvar, não tem sim. Não, alguns vídeos você não pode salvar. Alguns vídeos não aparecem quando você clica em salvar. Então você devia gravar. É. Enfim, você quer participar? Pode ser. É, quem sabe você não ganha, você não tem nada a perder. Agora você tem que arrumar uma moeda. Eu tenho moeda, eu vou sujar. Aqui está a moeda, mãe. Tá bom. E, gente, no TikTok tem uma dancinha que tem que fazer pra dar sorte, né? Eu acho que é assim, ó. E dá uma sopradinha. Vai, agora é você. Pronto, vamos lá. Vamos. Cada uma vai uma vez aqui. Vamos lá. Quer cobrar primeiro? Não, não. Não posso primeiro. Boa sorte. Primeiro você tira os números da sorte, né? Ah, quatro. Se você bater qualquer número desse. Trinta e seis. Vinte e oito. Quinze. Ih, dois. Se aqui nessas vinte moedinhas tiver um número desses daí da sorte que ela raspou, ela ganha o valor que está na moeda. Gente, geralmente nessas raspadinhas, se a gente tiver sorte, a gente ganha tipo um dólar ou dois. Eita, trinta e cinco era um. Eita, ah, isso é trinta e cinco. Trinta e cinco era um milhão. Um milhão ou um milhão? Um milhão. Um milhão. Um milhão. Isso é um milhão. Isso é um milhão. Gente, às vezes eu acho que eles dão essas raspadinhas pra zoar, né? Porque a gente tem trinta e seis e eles dão trinta e cinco. Dezesseis, ó. Quinze, dezesseis. É zoeira. Vinte e... Oh, vinte e oito. Você tem? Ó. Será que... Não, 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 pera. Ah, será? Você tem mil e oito? Sinto aqui. Mentira, não. Não, Vivian, não mentira não. Tem certeza que funciona assim? Ai, meu Deus, tô tremendo. Tem certeza? Olha, um milhão. Não, pera. Não, pergunte o papai pra vocês. Você tem certeza que funciona assim? Tem certeza que não vai ser assim? Tem certeza que não vai ser assim? Não tô nem enxergando, tô tremendo. É um milhão. Isso é mil, one thousand. Isso é um milhão. Você vai fazer o quê com esse dinheiro? Hum, eu vou comprar um monte de donuts. Oh, mãe, tem certeza que é bem? Tenho, é verdade. E eu comprei no Egibica. O que você quer? Tão fácil assim? Fácil? Você teve sorte, ainda fez a dancinha. A dancinha que dançou. Eu espero muito que seja, mas eu não quero falsa esperança. Ei, e a dancinha? E a dancinha? Agora filma o meu. Quatro é igual o seu? É, não. Ah, é igual. Puxa. É mentira, esse. É mentira. Gente, peguei a Vivi. Diga se não foi boa essa pra lá. Foi. Não, não é possível. Não seria tão fácil assim. Gente, eu comprei no Amazon. Vamos pegar o papai? Gente, agora a gente vai pegar quem, Vivi? Pegar o papai. Gente, depois a gente mostra a vocês como é. Viu? Eu acho que o papai vai ficar tipo... É, vamos ver a reação dele, né? Porque não é tão fácil assim ganhar um milhão, né? Geralmente você tem que pegar, sei lá, três números que tem esse valor. É, não. Mas às vezes é assim. Tem esse lucky number também. O papai desconfiou, mas mim não sim, ele foi raspar. Quanto nemmals fundo, nemus mulher. Espere, o realmente? Eu mirei? Espere, o realmente? Você é certeza? Espere, o realmente? Vai, o que você é? Espere. Espere, o que você é? Você está seguro? Isso não é fake? Não! Espera, realmente? Isso tem que ser? O que? O que? Você está tentando me pegar por isso que você está feliz? Fake! Como você sente? Ganhar um milhão! Ninguém acredita que você pode ganhar um milhão! Quando é um milhão, ninguém acredita! O pai estava tipo, nossa, eu ganhei! Quando ele viu um milhão, um milhão! Mas ele olhou para mim e ele... Aí eu comecei a rir. Mas ele teria adivinhado porque era falso. Porque quando eu dei o negócio para ele, ele ficou olhando assim. É, ele é muito cético, né? Ele tem que... Tudo ele fica olhando, ele... Não acredito em nada ele. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei, eu ri muito! Foi legal! Compartilhar esse vídeo com seus amigos no Facebook e no WhatsApp. E tchau, tchau, gente! Até o próximo vídeo! Tchau! Vocês estão vendo esses dois vídeos aqui? Clique em um deles para continuar assistindo o Mundo da Vivi! Tchau, tchau, tchau!